Então, galerinha, a parada é o seguinte, a gente tinha ali uma nova ferramenta matemática, que é o tal do funcional, e esse funcional, ele é na verdade uma integração, porque ele tem que me cuspir o valor numérico, o número real, então ele vai dar uma integral entre os limites definidos, previamente definidos, de uma função, e essa função, ela é uma função onde as variáveis são funções, né, e aí a gente quer calcular, a nossa ideia é calcular como que esse funcional vai nos dar o maior valor possível, ou o menor valor possível, geralmente na física nós estamos sempre interessados no menor valor possível, na maioria das vezes, né, então, com isso você pode calcular distâncias mínimas, você pode calcular tempos mínimos, você pode calcular a, igual a gente vai fazer depois, ações mínimas, beleza? E tudo isso tem a ver com essa história chamada de cálculo variacional, em que você estabelece os dois limites, tem uma função que conecta os dois pontos, e essa função, ela te dá o menor ou o maior valor possível, beleza? E a nossa busca é, quem é essa função, qual é a forma dessa função que vai me dar esse extremo, ou seja, vai me dar o menor tempo, o maior tempo, ou a menor distância, ou seja, o extremo, beleza? Que a gente chama de pontos, é, soluções estacionárias, soluções estacionárias. Beleza? Então a gente viu que, fazendo essa abordagem, a gente chegou numa solução que é a tal da equação de Euler. Eu chamei de equação de Lagrange na aula passada, depois chamei de Euler, aí depois eu dei uma olhada, é a equação de Euler. Nós vamos chamar de equação de Euler-Lagrange, ou simplesmente Lagrange, quando a gente inserir ali, a física do negócio. Por enquanto, aqui é só matemática, aqui é só matemática. Então vamos lá. Só para a gente ter uma noção, né, do que está acontecendo. Bom, então, eu vou repetir aqui a equação do senhor Euler. E é essa equação que me leva à solução estacionária. Equação de... Olha, e ela nos diz o seguinte, cara. Dfdy menos uma derivada em relação a x, tá bom? Aqui a gente está mexendo com... Apenas com x, né? Dfdy linha... Isso é igual a zero. Essa equação do senhor Euler, se você consegue resolver essa equação, você encontra a cara do y que te dá o extremo, né, do problema que você está querendo. Exemplos. Então vamos lá. Exemplos. No primeiro, acho que vai dar tempo de fazer apenas dois, tá? No primeiro, aí depois eu vou ver uns exercícios que vocês tentarem fazer. Vocês já sabem qual é a resposta disso, mas aí vamos matematicamente usar essas informações para a gente chegar no que a gente precisa. Eu quero uma curva... Uma curva que minimiza a distância... Uma curva que minimiza a distância... Uma curva que minimiza a distância entre... Uma curva que minimiza a distância entre os pontos... Uma curva que minimiza a distância entre os pontos... Um, dois, y, dois. Muito bem. Deixa eu fazer um gráfico aqui, rapidão. Olha aí. Eu tenho um ponto aqui, eu vou chamar de ponto 1. Esse ponto 1, ele vai ter uma coordenada x1, y1. Aqui é o y, aqui é o x. E aí eu vou pegar um segundo ponto, eu vou chamar de x2. Ele vai ter uma coordenada x2, ponto 2, y2. Só para ficar bonitinho, deixa eu colocar umas linhas aqui tracejadas. Você vem para cá. E aí, o que é o x2? E aí, o que é o x2? E aí, o x2? Rapidinho, tá, galera? Só pra ficar arrumadinho. Eu quero duplicar pra mim. Duplica. Depois a gente traceja. Deixa eu vir aqui depois. Perde o tracejado. Então, beleza. Então, eu quero saber qual é a forma da curva que me leva do ponto 1 ao ponto 2, que me dá a menor distância possível. É óbvio que nós já sabemos que isso é uma reta, né? Nós já sabemos que isso é uma reta, seja por intuição, seja já por cálculos feitos, mas já sabemos que isso é uma reta. Mas perceba que se fosse uma superfície curva, isso já não era mais uma reta. Beleza? A menor distância entre dois pontos, numa superfície curva, não é mais uma reta. É o que a gente chama de geodésia, né? É um negócio assim. Muito bem, galera. Então, como começar o problema? Vamos dar um zoom nessa curva aqui. Vamos dar um zoom para a gente identificar alguns elementos. Essa curva, por exemplo, em algum momento, vamos supor que ela tenha este formato aqui. Deixa eu dar uma ajeitada. Se você olhar infinitesimalmente por um pedaço dessa curva, cadê? Tá aqui. Deixa eu diminuir isso aqui. Infinitesimalmente, um pedaço dessa curva, vocês vão encontrar um triângulo mais ou menos assim, ó. Por exemplo, deixa eu pegar esse pedacinho aqui. Pronto. Infinitesimalmente, eu posso falar que esta variação aqui corresponde a uma variação dy, infinitesimal, né? Um crescimento para cima, dy, e um crescimento para a direita, dx. Ok? E aí, a hipotenusa desse meu triângulo, que é o pedaço da minha curva, corresponde ao que eu vou chamar de ds. Com isso, a gente consegue descobrir quem é o ds, né? Usando o teorema de Pitágoras, eu sei que o ds nada mais é do que a raiz quadrada de dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Até aí, nada demais. Como é que eu faço, então, para descobrir qual é a distância total percorrida entre os pontos 1 e 2? Ora, basta eu somar todos os ds, né? O ds aqui de baixo, mais o ds, 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 até chegar no ponto 2. Então, eu posso escrever que a distância total s corresponde à integral, ou seja, à soma dos infinitos ds. Isso é uma integral de 1 até 2. Não faz sentido? Faz muito sentido. Pronto. Aí, agora, a gente substitui essa informação aí. Vai ficar assim, ó. S, que é a distância completa entre os dois pontos, vai ser a integral de quem? Da raiz quadration de dx quadrado mais dy ao quadrado de 1 até 2. Não é isso? Bom, aí vocês estão vendo que tem dois tipos de variações aí, como se vocês tivessem duas variáveis, né? dx e dy. Mas, a gente pode reescrever isso como sendo um em função do outro, sem problema algum. Quer ver uma parada? Vamos colocar o dx em evidência? Quando a gente coloca o dx em evidência, a gente escreve assim, ó. Galera, essa raiz aí eu vou escrever como um expoente em meio, tá? Eu acho mais, fica mais legal de trabalhar, fica mais fácil. Então, o que eu vou fazer? Quando eu tirar o dx ao quadrado pra fora, botar do lado de cá primeiro, depois a gente bota o pro outro lado, vai ficar 1, ok? Mais dy dx, porque eu botei ele em evidência e tem que aparecer esse cara aqui. Deixa eu aumentar esses parênteses. Esse bichinho aqui fica ao quadrado, ok? Só que tudo isso aqui tá elevado a 1, tá bom? Porque é a raiz quadrada. Eu só fiz o quê? Só tirei dx ao quadrado e fatorei ele ali do lado de fora. Só que eu sei que a raiz quadrada de dx ao quadrado é o próprio dx. Então, eu vou escrever que s vai ficar como? Vai ficar a integral de 1... Ah, já posso fazer isso aqui, né, cara? O que é o dy dx? Esse é exatamente o y' que é a derivada do y em relação a x. Eles se relacionam dentro de um plano cartesiano, então, dy dx nós chamamos como sendo o y1. É a função do y e a função do x. Beleza. Fazendo isso, ficamos com 1 mais y' ao quadrado e elevado a meio e aqui o dx do lado de fora. Pronto, o que você fez? Você escreveu a distância entre dois pontos de maneira que ficamos com uma integral de uma função de uma função. Percebam que esse número que está aqui dentro, esse cara que está aqui dentro, é uma função. E é uma função de quem? É aquela nossa função de y' y e x. Só que vocês estão vendo que aí a minha função só depende de y' então já vou escrever ela aqui embaixo meu f só depende de y' e vai ser exatamente 1 mais y' elevado a meio. Lembram a aula passada? Era integral de uma função de várias variáveis? Pois é, achamos a cara da função aí. Agora, para saber como que é a função y como que é a função y que deixa essa distância a menor possível, aí a gente precisa usar a equação do senhor Euler. Vamos lá. Então, equação de Euler. O que a equação de Euler diz? Eu vou botar ela de novo, só porque a gente vai precisar muito dela. Galera, como aqui nós temos uma função que depende apenas de uma única variável, aquelas derivadas parciais eu posso escrever agora como uma derivada total, então ficaria DF DY menos D Dx de DF DY' isso tudo igual a zero. Tá, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar a minha função aí dentro. Então eu tenho que derivar a minha função em relação a Y em relação a Y'. De cara já dá pra ver uma coisa. Quem é DF DY? Percebam que a minha função F ela só depende de Y'. Isso quer dizer que se eu derivar em relação a Y vai dar zero. Eu vou voltar aqui a notação de parcial porque senão depois a gente pode ter confusão. Aqui é DF DY menos DDx de DF de Y' beleza. Então qual seria DF DY? como a minha função não depende de Y só depende de Y' esse cara é zero. Bom, então agora eu tenho que encontrar quem é o DF DY' Y'. Então vamos lá. O DF DY' nós vamos ter que derivar toda aquela brincadeira lá, DDY' DY' de quem? De 1 mais Y' elevado a 1.5. Belezinha? Então vamos ver, vai ficar assim, ó. O 1.5 cai, então fica 1.5. de 1 mais aqui tem um quadrado, né? 1 mais Y' ao quadrado elevado a menos meio, tem que tirar 1, vezes agora a derivada do número de dentro, que dá 2 Y'. Fechou? Esse 2 com esse 2 morreu, então de maneira que o meu DF DY' Y' vai ser Y' dividido, porque esse ponto ficou negativo, 1 mais Y' ao quadrado elevado a meio, da raiz. Beleza, então eu já achei que é o DF da Y'. Agora eu vou olhar para a equação de Euler. A equação de Euler, esse cara aqui já foi para zero, então agora eu tenho que pegar esse pedaço aqui e igualar a zero. Então vamos lá, vai ficar DDX de, eu vou botar de novo, só para a gente não se perder, de DF DY' isso tem que ser igual a zero. Então, se DDX daquilo é zero, então fica DDX de Y' sobre 1 mais Y' ao quadrado elevado a meio. Então, olha o que a gente vai fazer, galera. Se a derivada de alguma coisa está dando zero, qual é a conclusão que você chega? Alguém me diz aí. se a derivada de alguma coisa está dando zero, é porque se alguma coisa é o quê? Uma constante. Exatamente. Então, eu posso falar que este trombolho aqui dentro, Y' sobre 1 mais Y' ao quadrado elevado a meio, isso tudo vai ser uma constante que eu vou chamar de C. Ok? Então, vamos resolver isso aí e vamos isolar o Y'. Na hora que eu isolar o Y', galera, vamos levar os dois lados ao quadrado primeiro para acabar com aquela raiz ali, tudo bem? vai ficar Y' ao quadrado igual aí tinha o C, o C fica ao quadrado e aquela raiz lá embaixo vem para cá multiplicando, né? E aí perdeu o fator meio porque eu elevei ao quadrado. Muito bem, se a gente fizer então o produto do C² ali, vai ficar Y' ao quadrado é igual a C² mais C² Y' ao quadrado. Traz esse sujeito para cá, já vou botar em evidência, Y' ao quadrado que multiplica 1 menos C², ok? Tudo isso é igual a C². Até não é um problema? Isolo Y' ao quadrado. Isso dá C² sobre 1 menos C². Ora, senhores, mas vocês estão vendo que antes disso, deixa eu tirar logo a raiz disso, né? Y' então vai ser a raiz quadrada de tudo isso, né? C² sobre 1 menos C². Só que, cara, vocês estão vendo que esse lado direito aí é tudo constante. O C é uma constante, o 1 é uma constante, então eu posso, sem perder generalidade nenhuma, eu posso simplesmente olhar para todo esse número aqui como se fosse uma constante só, que eu vou chamar de M. Ok? Vou chamar de M. E esse bichinho aqui é o Y' Y'. E quem é o Y' é o DYDX. Fazendo essas mudanças, a gente escreve assim, então, DYDX é igual a uma constante que eu chamei de M. Legal, né? E aí agora você isola o DY, fica DY é igual a M DX. Olha que coisa. Se você integrar os dois lados, você vai ter aqui, ó, integral de DY, isso vai ser igual a integral de M DX. O Y, ele vai de um Y0 até um Y final, aqui você vai de um X0 até um X final, né? São as constâncias do problema, pouco importa. Mas o final das contas é que Y menos Y0 é igual a M que multiplica X menos X0. Ó, o que é isso? Isso é uma equação de uma reta, como você já esperava. Então, a equação de O, funciona, cara, olha só, isso aqui é uma equação de uma reta. Então, percebam, o que nós fizemos? Nós usamos a equação de O, ele é para determinar a forma do Y. A forma do Y, como é que é a função Y que me traz um valor extremo para aquele funcional? Né? E vamos lá de novo, quem era o funcional? Esse S aí. Quem é? Agora o S tem um significado físico, que é uma distância. você está entendendo o que está acontecendo? Então, ao resolver a equação de Euler, ela me mostra quem é a função que me traz o mínimo. E aí vocês viram que essa função é uma reta. Então, a reta é a menor distância entre dois pontos. Chique ou não é chique, velho? Olha que coisa mais sofisticada para você entender a menor distância ou a menor coisa entre duas coisas. Entenderam a aplicação para esse exemplo? Sim. Bonito. Isso você viu lá, né, Otávio? Você tinha visto lá nos vídeos, né? Sim, não, mas aí ele não tinha chegado nessa expressão da reta. Ele só tinha ido para outro canto. Ele foi para a velocidade da luz lá. Beleza. Agora, um outro problema muito interessante na literatura e da física, principalmente na época da Idade Média, é o seguinte, cara. Se eu solto um objeto de um ponto de uma altura e quero que ele chegue em outro ponto lá embaixo, não necessariamente alinhado verticalmente, mas em um ponto fora de alinhamento. qual é a trajetória que faz com que essa queda dentro do campo gravitacional seja feita com o menor tempo possível? Olha aí, hein? Eu sei que a distância, a distância menor entre dois pontos é uma reta. Mas, a pergunta é, sobre o efeito da gravidade constante, um campo gravitacional constante, para que um objeto chegue de um ponto a outro mais abaixo, qual é a trajetória que ele deve seguir para que essa trajetória seja feita no menor tempo possível? e, pasmem, isso não é uma reta. Não é uma reta. É tipo uma senoide, né? Autoro. Tipo, uma curva. É uma cicloide. Cicloide, né? E os caras, eles ficavam eles ficavam fazendo rampas de tudo quanto era formato, cara, para deixar cair bolinhas e medir o tempo. Na unha, né? Na unha, para ver qual era o melhor formato que tinha o menor tempo possível, cara. Olha como o espírito curioso, né, dos cientistas da época era... Fala, Thales. Não, professor, foi mal aí. Desculpa aí, era para me escrever, eu apertei errado. Ah, pode crer. O nome disso, tem um nome feio, tá? É a tal da Praxócrona. Feio demais. Então, vamos para ela. Isso aqui dá um pouquinho mais de trabalho. Percebam que, assim, é trabalhoso, mas é uma ferramenta poderosíssima e que te leva a uma solução perfeita. Perfeita. Então, aqui nós vamos atrás, ó, da trajetória ou do caminho, né? Trajetória. Aqui minimiza... o tempo de queda de queda de um objeto de um objeto é submetido submetido a um campo gravitacional constante G. E aí, constante G. Beleza? Bom, deixa eu pegar aqui uma figurinha do livro de vocês. Isso aqui é um exemplo do livro de vocês, tá? Tá aqui, ó. Não, não é isso aqui, não. Isso aqui já é a resposta. Isso aqui. Então, você vai colocar a origem aí do sistema de coordenadas lá no ponto onde o bichinho vai sair. Ele vai sair daqui, ó. Ponto 1. Vamos supor que você não conheça a trajetória. Isso aí é uma curva qualquer que liga o ponto 1 ao ponto 2. Beleza? Existe uma força gravitacional aí agindo no sistema. Eu só vou inverter isso aqui. Ele chamou de X, cara, o vertical. Eu vou chamar de Y para manter sempre a nossa tradição, tá bom? X. E aí, o Y, ele é positivo para baixo, beleza? E aí, deixa eu fazer assim. Aqui vai ser uma seta que eu apago o X. E aqui é o Y. E aqui é o X. Beleza? Para a gente manter a nossa estrutura. Muito bem. Então, eu vou soltar o objeto do do ponto 1. Vou abandonar ele. Isso quer dizer que a velocidade inicial é zero. Velocidade inicial é zero. E quando ele chega aqui no ponto 2, eu sei que esse cara percorreu uma determinada altura. Deixa eu marcar aqui essa altura, que ela é importante. Alterar estilo. vou botar aqui com esse laranja aqui. Vamos para cá, meu filho. H. Alguém sabe qual é a velocidade? Alguém sabe dizer de cabeça como é que fica a velocidade no ponto 2? Qual seria a velocidade? V0 mais 2GH? V0 é zero. Então, ficaria só 2GH? Sim. V ao quadrado, né? Isso. Fica faltando. Você lembrar duas maneiras. Ou você usa aquela equação que relaciona as velocidades. 2A vezes o ΔY, né? No caso. E esse cara aqui é zero. E aí fica V igual a raiz de 2GH. Ou você usa energia cinética, energia potencial. Você iguala MV quadrado sobre 2, que é a energia lá embaixo com a energia lá em cima, né? MGH, por exemplo. Você vai chegar no mesmo resultado. Que é a velocidade é igual a raiz de 2GH. Muito bem. Muito bem. Bom, como é que a gente descobre o tempo? Eu sei que a distância infinitesimal, a gente fez no exemplo passado, chamar de ds, corresponde a dx ao quadrado mais um dy ao quadrado elevado a meio. Isso a gente já fez. E quem seria o tempo? Ou seja, o intervalo infinitesimal de tempo para ele se mover infinitesimalmente aí dentro. Ora, é a distância infinitesimal dividida pela velocidade que ele tinha naquela distância. E a distância depende do y. Juntando essas duas coisas, a gente escreve o seguinte. Quem seria, então, o dt? o dt vai ser ds que é raiz quadrada de dx quadrado mais um dy quadrado raiz dividido por v. E quem é o v? É a raiz de 2g e de 2gh. Desculpa. Na verdade, 2g é y, né? Porque o h ele é um seria uma constante, mas aqui ele é uma variável. Deixa eu botar aqui y. 2g é y. Então, vocês estão vendo que agora aí o meu tempo ele tem dx tem dy e tem o y lá embaixo. Então, você poderia escrever isso de várias maneiras. Você poderia colocar do lado direito um dx dy e um y. Mas como aparece um y lá embaixo, como aparece um y lá embaixo, fica mais conveniente, galera, se ao invés de você escrever, olha só o que eu vou fazer, hein? Ao invés de você escrever um y de x, você escreveu um x de y. por quê? Vocês vão entender já, Zinho. Como é que eu faço isso? Isso aqui é só para facilitar a nossa vida, tá? É mais conveniente. Coloca, ao invés de colocar o dx para fora, coloca o dy para fora. Se você colocar o dy para fora, você vai encontrar isso aqui, dt é igual. Ao colocar o dy, você vai ter um mais, vou voltar lá, coloquei o dy, então, na verdade, esse cara aqui vira dx dy ao quadrado, mais um, beleza, elevado a meio, e aqui o dy foi para fora, dy foi para fora. tudo isso dividido por 2gy. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu vou ter, dentro da minha função, eu vou colocar agora uma fração só, vai ficar, quem é o dx dy? dx dy vai ser o x' beleza? Então, ficaria x' ao quadrado mais um sobre x' ao quadrado mais um sobre 2g y tudo isso elevado a meio dy. e aqui só para enfatizar, eu estou falando que dx dy é o x' do mundo. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo, ao invés de escrever y em função de x, eu estou escrevendo x em função de y. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora o meu y, ele é um parâmetro, e aí eu tenho as funções de y. Então, eu tenho o y, eu tenho o x de y, eu tenho o x de y, beleza? Porque fica mais fácil de trabalhar dessa maneira. Perceba que é uma escolha. bom, quem seria então o tempo total? O tempo total vai ter que ser a soma de todos os dt's, de todos os tempos. Então, basta eu integrar, eu já vou colocar minha constante aqui fora, 1 sobre a raiz de 2g, isso é constante, e aí eu vou ter a integral do ponto 1 ao ponto 2 disso aqui tudo, x' ao quadrado mais 1 sobre y. Tudo isso elevado a meio de y. Legal? E aí vocês, agora ficou claro, né, quem é o nosso f de x. O f que aparece agora aqui dentro, ele é uma função, olha só, ele é uma função de x' de x' e y. Então, eu inverti as coisas. Ao invés de escrever em y' e y, eu estou escrevendo em função de x, porque é a forma que ficou mais palatável aí para a gente, né, e ele vai ser exatamente esse cara daí de dentro, que é o x' ao quadrado mais 1 sobre y tudo elevado a meio. Então, percebam, eu tenho a função, eu quero saber agora qual é a solução de x que leva ao menor tempo para essa queda entre os pontos 1 e 2. Para isso, o que você faz? equação do senhor Euler. Então, equação de Euler. Só que agora, galera, a equação de Euler, vocês têm que tomar cuidado porque a gente inverteu as variáveis, né? Então, você tinha lá um df, dy. só que agora a minha função está em função de y. Então, a minha função é o x. Então, fica df, dx menos, aqui era uma derivada em relação a x, porque o x era o parâmetro. Agora, o meu parâmetro é o y. Então, vai ficar ddy y de df, dx'. Não mudou nada, só porque eu inverti as variáveis. Ok? O x agora é uma função e o y é um parâmetro. Só isso. Bom, de cara, já dá para ver uma coisa, né? Essa função verde aí, ela é uma função somente de quê? é uma função somente do x' e do y. Isso quer dizer que não é função de x. Se não é função de x, esse cara aqui vai-se embora, de novo. E aí, eu vou ter apenas uma derivada em relação a y do df, dx'. Então, vamos calcular quem é o df, dx' primeiro? df, dx', isso nada mais é do que o d, dx', daquele trombolo lá, que é x, era, como que era? x² mais y² sobre y. Então, vai ficar x² mais um, x'², né? Mais um elevado a meio sobre y. Só que elevado a meio também. Então, tem que derivar isso. O y é uma constante para essa derivada, então vai ficar aqui um sobre a raiz de y. Nós já derivamos esse cara, né, galera? Cai o meio, aí depois multiplica pelo de dentro, pá, 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 então esse aqui vai dar x' né, isso sobre a raiz quadrada de x' ao quadrado mais um. Pronto. é isso. É isso. Bom, mas a gente sabe que a derivada em relação a y de df dx' lá da equação de Euler-Lagrange, isso vai ter que dar, de Euler, isso vai ter que dar zero. Né? Ou seja, a derivada a derivada ddy de 1 sobre a raiz de y vezes x' sobre a raiz de x' ao quadrado mais 1. tudo isso aqui vai ter que ser igual a zero. Aí, de novo, você pode derivar isso aqui? Pode, cara, sem problema algum. Você tem a derivada, tem um y aí dentro, você pode derivar, só que, cara, você já sabe que vai dar zero. Se vai dar zero, então você sabe que esse bichão aí é uma constante. E isso facilita muito a sua vida, você já dá esse pulo, né, porque você pode escrever que 1 sobre a raiz de y que multiplica, x' sobre, vou botar aqui com o espontinho meio, mais 1 dentro da raiz, tudo isso aqui é uma constante. Beleza? Eu vou elevar tudo ao quadrado e ele ficaria assim, x' ao quadrado sobre y' saiu da raiz que multiplica x' ao quadrado mais 1, isto é igual a uma constante ao quadrado. Galera, como eu já sei onde nós vamos chegar, então a gente vai, eu já vou adiantar o serviço, tá, para a gente ter que ficar gastando muita lab aqui, eu vou chamar convenientemente essa constante de 1 sobre 2A e você já vai entender por que jázinho, jázinho. É claro que na época quem fez isso pela primeira vez teve que se virar nos 30. Como já fizeram, a gente vai apenas fazer um caminho pedagógico aqui, então já vou escolher convenientemente essa constante, 1 sobre 2A. Então multiplica cruzado aí, galera, vai ficar 2A vezes x' ao quadrado, vem para cá, 2A, x' ao quadrado, isso vai ser igual a y que multiplica x' ao quadrado mais 1. Vai ficar y beleza? Que multiplica 1 mais x' ao quadrado. Então já vou passar para dentro aqui para a gente adiantar nossa vida. Ok? Vai dar isso aí. O que você vai fazer? Você vai isolar o x'. Então na hora que você isolar o x', você vai escrever aqui x' ao quadrado, do lado de lá tinha um 2A, então fica 2A menos o cara que veio para cá que é o y, vai ser? Então 2A menos y, tudo isso é igual a y. Ficou. Passa esse cara para lá e já tira a raiz quadrada. Pode ser? Vocês vão ter que x' vai ser y sobre 2A menos y. Tudo isso dentro da raiz. Tudo isso dentro da raiz. Beleza. E quem é o x' x' é o dxdy. Então dxdy nada mais é do que y sobre 2A menos y e agora meia. Muito bem. Então quem é o x? Se você vai partir do zero eu já posso integrar o lado dos dois lados, né? A integral do x vai dar o próprio x já que eu estou saindo do zero. A integral aqui vai ficar um y 2A menos y elevado a meio dy. Pronto. De zero a y. De zero a y. Percebam que o inicial é a original. Bom, aí para integrar isso, galera, a gente vai, né, eu já vou aqui sair de uma, já vou sair pela tangente aqui porque a gente já sabe o que vai acontecer. Então eu vou propor a seguinte mudança de variáveis. Variáveis. Que é o seguinte. Eu vou propor que o y seja trocado por uma coisa do tipo A que multiplica 1 menos o cosseno de teta. E aí vocês vão entender porque também daqui a pouquinho. Dessa maneira, o dy na hora que você derivar, o teta agora é a nossa variável. Na hora que você derivar o A, o A vezes 1 vai dar zero. então quando eu derivar o cosseno, isso vai dar menos o seno. Então vai trocar o sinal, vai ficar A que multiplica o seno de teta de teta. pode crer e derivar em relação a teta. Muito bem, fazendo essa substituição, vamos ver se eu consigo fazer aqui. x é igual então a uma integral no lugar vou botar aqui a nossa raizona no lugar do y entra A que multiplica 1 menos o cosseno de teta parece que a gente complicou, né? Mas não complicou não, a gente melhorou. Vocês vão ver por quê. 1 menos o cosseno de teta e embaixo, galera, vou fazer devagar, o que a gente tinha embaixo? a gente tinha um 2A menos y. Então a gente tinha um 2A menos deixa eu botar aqui o A na frente 2A menos A que multiplica 1 menos o cosseno de teta. Tudo elevado a meio dy. Mas quem é dy? A sendo de teta de teta. Entenderam aí o que eu fiz, né? Então vamos arrumar a casinha. Vocês estão vendo que lá embaixo que tem paredes. Vocês estão vendo que lá embaixo vai ficar menos menos A mais A cosseno de teta e tem um 2A do lado. Então 2A menos A vai dar A. Então deixa eu só arrumar isso aqui para vocês enxergarem melhor. Vai ficar assim, x integral de uma raiz aqui de A que multiplica 1 menos o cosseno de teta dividido e aí embaixo vai ficar A que multiplica 1 mais cosseno de teta tudo isso elevado a meio. Estão de acordo? Só voltar aqui que vocês enxergam. Vocês estão vendo que vai dar 2A menos A vai dar A. Então fica A mais A cosseno teta. A mais A cosseno teta boto A em evidência fica A que multiplica 1 mais o cosseno de teta e aqui tem o dy que vai ser o A seno teta d teta. Muito bem. O que eu vou fazer agora, galera? Eu vou multiplicar primeiro, esse A vai embora com esse A. Eu posso multiplicar em cima e embaixo por um fator igual. Então eu vou multiplicar embaixo por 1 menos o cosseno teta e vou multiplicar em cima também por 1 menos o cosseno teta. E aí você vai entender o que vai acontecer. X é igual a 1 menos cosseno teta vezes 1 menos cosseno teta vai dar vou botar vou botar ainda todo mundo aqui dentro. 1 menos o cosseno teta ao quadrado e embaixo vai ficar 1 mais cosseno teta que multiplica 1 menos cosseno teta. Ora, galera, 1 mais cosseno vezes 1 menos cosseno isso é aquela historinha de A mais B que multiplica A menos B de acordo. Isso vocês sabem que é o quadrado de 1 menos o quadrado do outro. Então, 1 mais cosseno 1 menos cosseno isso é o quadrado de 1 menos o quadrado do cosseno. Tudo isso ainda elevado a 1 meio e aí tem aqui o A e o seno de teta. o A e o seno de teta. De teta. Tá acabando. Então, o que que vai rolar aqui, x é igual integral de 1 menos cosseno ao quadrado de teta dentro da raiz esse cara sai, fica 1 menos o cosseno de teta sem raiz. lá embaixo, galera, olha só o que que tá acontecendo. Lá embaixo, vou botar aqui, 1 menos o cosseno de teta é o seno ao quadrado de teta. Vocês lembram disso? É o seno ao quadrado de teta. Só que ele tá dentro da raiz. Então, o seno ao quadrado de teta dentro da raiz vai ficar só o seno aqui embaixo. sem quadrado vezes A seno de teta de teta. Legal. Então, seno com seno morreu. Olha como tá simplificando nossa vida. Isso aqui dá integral de A trazer o A pra cá 1 menos o cosseno de teta de teta. Pronto. Transformei aquela integração numa integral muito mais simples. Muito mais simples. E essa integral é simples de resolver, cara. Muito simples de resolver. Primeiro, quanto que dá integral de 1 de teta? É o próprio teta. Então, já vou colocar aqui, ó, x é igual a A que multiplica. Integral de de teta é o próprio teta. A integral do cosseno é o seno. Então, fica menos o seno de teta. Pronto. Achamos a função de x. E o y, a gente já tinha definido lá atrás, né, ó. Foi uma massa de variável que a gente fez. Cadê o y? Aqui, ó. A que multiplica 1 menos o cosseno teta. Então, A que multiplica 1 menos o cosseno teta. Essa solução, essa solução é, na verdade, uma solução paramétrica daquilo que a gente estava falando antes, é a tal da cicloide. O que é uma cicloide? Aquela aqui, ó. Isso aqui é uma cicloide. Uma cicloide, galera, é o seguinte. É você pegar um círculo, marcar um ponto no círculo aqui e botar o círculo para girar em cima desse eixo, tá? À medida que esse círculo vai girando, ele vai girando, esse ponto vai descrevendo esse caminho aqui, ó. À medida que o círculo vai girando, né? E aí é só você olhar para o ponto que está girando. Só você olhar para o ponto que está girando. E aí aqui está o parâmetro teta que está lá no meu x, beleza? E aí daí aparece o a. O a é o raio desse ciclo, por isso que a gente escolhe aquela constante da maneira que fica 1 sobre o 2a, porque aí o 2a vai ser o diâmetro desse ciclo, desse círculo. Tudo bem? Então, essa trajetória feita pela uma partícula de 1.1 até 1.2 no formato de uma cicloide é a curva que tem o menor tempo de trajetória. E isso tem um nome feio. Deixa eu botar esse nome feio aqui, ó. Isso é uma bra... que... braquistócrona. Beleza? Braquistócrona quer dizer o caminho de menor tempo. O caminho de menor tempo. Que vai ser exatamente essa cicloide aí. Chique, né, galera? Debuenas, vocês viram que eu fui meio que forçando o caminho, né? Fui substituindo por coisas que já sabia onde eu queria chegar. Por isso que facilitou bastante a nossa vida. Mas imagina você ter que fazer isso na unha e dar um pouquinho mais de trabalho. Você não sabe onde vai chegar ter que ir resolvendo essas integrais e tal. A galera levou um tempinho. E quando saiu a solução, aí, óbvio, né? Foram para o laboratório. E aí fizeram lá várias curvas, rampa, linha reta, sei lá, oscilando, parabólico. E a curva que dava o menor tempo era o diabo da cicloide. Ou seja, cara, o cálculo variacional ele é poderosíssimo. Porque ele te leva à função que te traz o menor tempo, menor distância e assim por diante. Por isso que ela vai ser muito importante na física. Muito importante. Dúvidas? Professor, eu só tive uma dúvida dessa razão trigonométrica aí. Você usou a razão trigonométrica, né? Para escolher se Y igual a A vezes 1 menos constante no teto. Foi, a gente fez um como se fosse coordenadas polares aí. Mas aí são equações paramétricas, né? O X e o Y variam de acordo com o teto e aí eles dois juntos formam essa curva aí. Valeu. Valeu. Muito bom. Bonito, né, cara? Sim. Muito bonito. Bom, galera, vou parar a gravação então. Por hoje, tá bom? Adiós.